11, versículo 28 Vinde a mim todos que está descansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das redes sociais. Bom sábado, excelente final de semana com Deus sempre no comando. É tudo de nós, forevermente, é sim, de verdade. Obrigado, meu Deus, pela noite de descanso. Obrigado por mais um dia que tu me ofereces gratuitamente. Papai do céu, eleva a minha alma perante ti. Que eu possa estar próximo, sempre próximo das coisas que tu ensinaste. E que eu não me desvide nem para o lado direito nem para o lado esquerdo. Afasta de mim as pessoas, Senhor. Invejosas, egoístas, maldosas, avarentas. E me faz um ser diferenciado. Máximo respeito. Shalom Adonai. Compartilhe o nosso vídeo, nos sigam nas redes sociais. Ah, hoje tem. Expresso do Rei. Tchau. 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 Tchau.